Música Uma noite que promete ser memorável daqui a pouco Quando o nosso grande mestre da termatologia do Brasil Doutor João Roberto Antônio Está lançando o seu livro João Roberto Antônio Histórias e Memórias Quanta coisa boa que deve estar aqui dentro Que eu gostaria de saber Só que infelizmente televisão é tempo e tempo Não tem condição né doutor Mas eu estou muito feliz Era um sonho que eu tinha Eu tenho ainda De ter um livro E o senhor hoje comemorando 61 anos De dermatologia E fazendo sucesso como nunca O que representa para o senhor doutor? Isso representa para mim A Eu creio A grande experiência De vida que eu estou tendo Porque eu já escrevi Livros para a sociedade Brasileira de dermatologia Para a sociedade brasileira de cirurgia dermatológica E muitos capítulos científicos Mas esse é o livro meu É o livro da minha vida Histórias e Memórias No qual eu coloco Como sendo uma grande realização Culminando Com todos E tudo Que eu tive na minha vida Mas doutor Acho que tudo isso valeu a pena Olha Valeu a pena demais Porque Eu resumi nesse livro Toda a minha história Desde a minha infância Desde A Minha descendência Libanesa E como meus Pais Meus avós Chegaram até aqui E como eu passei O Rio Preto De antigamente Para chegar até agora Eu descrevo a medicina do passado Como eu descrevo a medicina do presente E claro Antevejo A medicina do futuro Com isso São vários legados Que eu Quis deixar na minha vida Um legado Foi após 50 anos No meu consultório Ali na rua Silva Jardim Hoje nós estamos No consultório novo Ali na avenida Uma maravilhosa Muito obrigado Foi um presente Que nossa região ganhou É E eu tenho Um sentimento de gratidão Muito grande Ao meu consultório Por 50 anos Porque ele que me ajudou Nessa Nessa empreitada Vamos dizer No qual eu pude com isso Dar uma continuidade Muito grande Por intermédio Dos meus filhos Que estão ali Cada vez mais Aumentando Vamos dizer Tudo aquilo que se diz Nas tecnologias E nos procedimentos Dentro da dermatologia Eu quero Antes de mais nada Cumprimentá-lo E dizer Que eu sinto muito orgulho Em ser sua amiga Sinto muito orgulho De vê-lo E feliz De vê-lo Cada vez mais Fazendo sucesso Enquanto muitos Na sua profissão Estão deixando a carreira Estão se aposentando Você está mais ativo Do que nunca Isso é maravilhoso Essa clínica Aliás Eu prometi para você Que eu vou lá visitar A clínica Com o meu programa Porque eu já fui visitar Sem o programa Então que Deus continue Abençoando o senhor Que derrame muitas bênçãos Sobre você e sua família Que é isso que a gente mais deseja Muito obrigado Cid Eu termino Com uma frase Dizendo Se eu voltasse A viver novamente Sonharia mais alto Porque o que a vida Me proporcionou Ultrapassaram Todos os meus sonhos Lógico Doutor João Roberto É Cidinha Cury E Cidinha Cury É Doutor João Roberto Que coisa mais linda Olha aqui Como eu fico Porque é um carinho Tão grande Que eu sinto Por essa família Que a gente não sabe esconder E hoje A gente aqui Lançando esse livro E eu dizia Para o Doutor João Doutor João 61 anos Trabalhando E 61 anos Fazendo sucesso Que coisa maravilhosa Foi um casamento Que deu certo Cidinha E a união Eu acho da família Colaborou Para a ascensão dele Porque ele faz Uma medicina Tranquilamente E ele nasceu Para ser médico Ele nasceu Para ser médico Olha Cida Ele Os clientes Na rua No comércio Nos elevadores Cada um tem uma história Para contar dele Porque ele realmente É o verdadeiro médico Agora você já leu o livro? Eu já li o livro É emocionante É emocionante É um livro Eu estou curiosa Cida É um livro fácil de ler E você se interessa Pelos artigos Porque são várias pessoas Que escrevem Várias histórias Várias histórias E escrito pela Cecília Demiara Exatamente Eu estou assim Muito feliz Por essa noite De vocês E que Deus continue Derramando muitas pensas Sobre vocês Obrigada Te amo Obrigada amor Tudo de bom Prefeito em exercício Lógico Tinha que vir aqui Prestigiar esse evento Doutor Eleus Paiva Veio realmente abraçar O doutor João Roberto Que sem dúvida nenhuma É um dos nossos grandes mestres Da dermatologia do Brasil E tem sua história hoje Contada no livro É bonito isso Olha, muito bonito Eu vim aqui Até falei Não era como Como político Como vice-prefeito Eu vim aqui como médico Eu tenho testemunho Eu fui presidente Da Associação Médica Brasileira Uma entidade Congrega os médicos do Brasil E onde eu andei Nesse país Eu vi discípulos Do João Roberto Que se orgulhavam De falar Que aprenderam dermatologia Que o João Roberto O João Roberto É um dos ícones Que nós temos Na medicina brasileira E são poucos O grau de respeitabilidade Da classe E isso daí Para mim Marca o João Roberto Como um dos grandes médicos Que nós temos No nosso país Um abraço muito grande Para você, meu amigo Muito obrigado Por que você fez Por o nosso país E pela nossa Rio Preto Prazer em revê-lo Tudo de bom Gente Tem uma dupla dessa Num livro Só tinha que ser Um sucesso Eu não li ainda o livro Mas eu tenho certeza absoluta Que é maravilhoso Foram dois anos É isso mesmo, né? Dois anos E porque ele viajava muito Todo ano Quatro, cinco congressos Por ano Que é a média dele Foram outras viagens Que ele precisava fazer Pela faculdade Alguma coisa assim Ele é um homem ocupadíssimo Tem uma vitalidade Cida Que nós precisamos Descobrir o segredo Viu, filha? Porque ele é maravilhoso Nunca tá cansado Nunca tá mal-humorado Ele tem uma serenidade Acho que isso que dá energia Pra ele, né? Mas foi uma produção Maravilhosa Maravilhosa Que bom, né? Mas, ô Deodoro De repente Você, junto com a Cecília Estão fazendo aí Esse não é o primeiro livro De vocês? Ou é? Juntos é o primeiro, né? Ah, é o primeiro É, juntos O livro, né? A dupla juntos Mas nós fizemos outros Já tenho uma editora Há muito tempo já E comecei agora A reativeir a editora E a gente tá editando Alguns livros, né? Pois é, mas eu quero até Aproveitar essa oportunidade De dizer pra vocês O seguinte Eu já tô fechado Com a dupla Só tá faltando uma coisa É patrocínio Eu quero lançar A terceira edição Do meu livro As receitas prediletas De Cidacarã E é 100% beneficente Então, se você que tá aí Você que é empresário Que gosta do meu trabalho Porque precisa gostar também Um pouquinho de mim, né? Né, Cecília? Senão não vale Então, e eu vou doar Pra várias entidades O mais recente Que eu fiz E não pode falar O último Pra vocês terem uma ideia Foi há, acho que Cinco, seis anos atrás Foram 30 entidades beneficiadas Até fora daqui Temos Araçatuba A região aqui Monteaprazivo E várias Então, tá aí Se vocês quiserem Eu vou aproveitar Essa oportunidade Esse gancho Vamos assinar o contrato Vamos assinar o contrato Não precisa O programa já vale Como um contrato De contrato, né? Com certeza Já estamos combinados Já acertados É isso aí Então, um grande beijo Viu, Cecília? Parabéns aí pra você Obrigado E que esse seja O primeiro De uma série de outros Com certeza Bem, pessoal O programa só vai pro intervalo Daqui a pouquinho A gente vai voltar Não saiam daí Estou te esperando Agora, gente Nós vamos chamar A Bárbara Caram Que foi conferir pra mim A inauguração De uma De um presente Que o empresário Wellington Zacarias Deu pra nossa cidade Que é uma casa De apoio Chamada Que aliás Recebeu o nome Do filho do Wellington Que é Tales Carvalho Zacarias Então é com você, Bárbara Bom, Rio Preto é presenteado Com essa casa de acolhimento Aqui na nossa cidade Isso se deve muito Ao Wellington José Zacarias Ele que é ao lado Da Rita Da Operação Alegria Ele transformou Toda essa casa E que com certeza Vai ajudar milhares De famílias Milhares de pessoas Que com certeza Não tem condição Pra estar num hotel Pra estar se hospedando E você vai mudar A vida delas Né, Wellington? Sim, Bárbara Em conversas Com a Rita Era um sonho deles Da Operação Alegria Ter uma casa Pra acolher as pessoas Porque eu Até hoje Até ontem Eles iam no hospital De base Pra fazer um carinho Para os pacientes E ali terminava esse ciclo E a Rita falou Eu volto pra casa Muito triste E não poder fazer mais E aí ela conversando comigo Eu falei Bom, Rita Eu vou Comprar uma casa Pra transformar Esse sonho de vocês Um sonho meu também Pra pôr o nome Da casa de acolhimento Em nome do Tales Do meu filho Pra homenageá-lo E aqui a gente vai ter Café da manhã Almoço Jantar Vai ter assistente social Então é tudo equipado Pra que essas famílias Se sintam com certeza em casa Sem dúvida Essa é a nossa intenção Acolhê-los Ter o acolhimento Pra que eles se sintam em casa E no futuro A gente já está prevendo Bárbara Que pelas expectativas Que a gente já está tendo De ligações Que a Rita Que fica à frente disso Está recebendo Todos os dias Todo momento Saiu a reportagem agora Então Todo mundo ligando Pedindo Pra ser colhido Então nós já temos uma fila Eu adquiri o terreno ao lado E no futuro Quando as coisas começarem a andar A gente tem condições De ampliar a casa Obrigada, Wellington Tá bom? Obrigado Bom, gratidão Com certeza É a palavra que define hoje 28 de agosto de 2019 A fundação da Casa de Acolhimento Tales Carvalho Zacarias E a Rita Zeynum Ela que é a presidente Aqui da Associação Operação Alegria Rita, eu gostaria que você falasse um pouquinho De como que foi esse sonho Até hoje se tornar realidade Esse sonho vem de ver a necessidade O grupo trabalha com visitas semanais No HB e no HCM E você percebia que as pessoas Estavam ali necessitadas de acolhimento Vem de longe Não tem onde ficar Não tem onde lavar uma roupa Com o tempo de internação E isso foi crescendo dentro de mim Essa necessidade De ver a necessidade das pessoas E não dá pra você Não ter isso como meta Porque nós estamos assim Nas nossas casas Todos acomodados Com tudo muito certinho Mas essas pessoas estão lá Enfrentando um momento difícil Da internação e da doença E longe das suas casas E sem acolhimento Então essa casa nasce Pra acolher essas pessoas Quantas pessoas serão ajudadas aqui? Hospedadas Serão 26 leitos Mas nós temos as oficinas de artesanato Café da manhã O almoço Café da tarde O jantar Uma oficina de artesanato Que vai funcionar Pra todos os pacientes Que puderem Estar aqui conosco Pra saída do hospital Enquanto espera uma ambulância Eles vão ser acolhidos na casa também De todas as patologias Muitas pessoas Elas se perguntam De que forma que eu posso ajudar o próximo? De que forma que elas podem ajudar Aqui na casa de acolhimento? O que eu mais posso fazer É me doar A casa nasce E agora nós precisamos do que? Dos recursos humanos Porque as pessoas que aqui vão passar Elas necessitam de tudo Pessoas que podem vir nos ajudar A fazer a sopa da noite Pessoas que podem vir no sábado à tarde Ajudar a contar uma história E passar aqui com os pacientes Então está aberto o convite Obrigada Rita E o programa Cida Caram Volta depois dos comerciais É noite de festa E muita festa bonita Aqui no Vila Conte Em São José do Rio Preto Isso tudo Que está acontecendo O jantar empresarial da CIRP Que é um evento Que acontece anualmente Onde eles homenageiam Pessoas e empresas Que se destacam Aqui na cidade E a protendite Surgir nesse prêmio Como tradição Para nós Não tem palavras Pois é Mas vamos contar um pouquinho Dessa história De 60 anos Como tudo começou Nós começamos 60 anos atrás Fazendo estruturas De concreto Protendido Estruturas de fundação Começamos em São Paulo Iniciamos num momento Que o nosso criador Da solução Tinha vindo de um mestrado Na Alemanha Logo após uma guerra Tudo destruído para lá Foi buscar tecnologia E trouxe para o Brasil O Brasil crescer Era final dos anos 50 Tudo começando Tudo surgindo E de lá para cá A gente veio crescendo Implementando produtos Tecnologias Hoje Temos o prazer De estar aqui 60 anos depois Comemorando Com um dos líderes Do mercado Fortes E principalmente Podendo representar Rio Preto Podendo representar A região Com a força De uma empresa Do porte da portendite Pois é Mas o Ricardo Eu tenho uma curiosidade Quantos mil Ou milhões De metros quadrados Que já foram construídos Pela portendite Ah A gente já colocou De pé Mais de 5 milhões De metros quadrados Seguramente Bom E depois desse prêmio Porque sempre um prêmio Serve de incentivo E as pessoas Que recebem Sempre querem crescer Muito mais É essa A meta da portendite Também Ah Sem dúvida Sem dúvida A gente quer ampliar A gente tem hoje Uma atuação Que fica aqui Na região do estado De São Paulo E os nossos estados Vizinhos Goiás Mato Grosso E nosso desejo É ampliar Para outras macro-regiões Partir para o centro-oeste Partir para o nordeste Quem sabe América Latina Acho que O céu é o limite É verdade Mas o Ricardo Eu tenho assim Aprendi a conhecer Um pouco da história Aquele dia que estive lá E eu sei só de uma coisa É um orgulho Para todos nós Ter uma empresa Desse nível E ainda Recebendo Sendo lembrado Pela CIRP Isso que eu também Acho muito importante Ah Sem dúvida A gente fica muito feliz Porque Bem ou mal Cida Temos hoje aqui Mais de 700 colaboradores Atuando dentro da companhia São famílias Que estão junto com a gente Que vestem a nossa camisa Todo dia Esses 700 colaboradores Dão o seu sangue Dão o suor Todo santo dia Para a gente poder chegar No patamar em que chegamos A gente precisa agradecê-los E agradecer principalmente Aos clientes Que estão conosco Nesse tempo todo Então mais de uma vez Parabéns E tudo de bom Obrigado 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 pelo espaço De novo Parabéns a CIRP Obrigado pelo prêmio E vamos seguir em frente Está aqui o anfitrião da noite Paulo Sader Que sem dúvida nenhuma Mais uma vez Junto com o Vander Mostrando esse evento Maravilhoso E eu estou muito feliz Por você Porque Você está fazendo Uma gestão Maravilhosa Elogiada por todos Aqueles que pertencem A CIRP E aqueles que não pertencem Também Como é o meu caso Mas e aí Vamos falar um pouquinho De prêmio a CIRP Comemorando 99 anos E daqui O ano que vem Daqui a pouco Daqui a pouco Que passa rápido 100 anos Centenário Precisamos lembrar Que quem está fazendo 100 anos É a CIRP Não sou eu Mas sempre Tem aquela Participação sua Eu tenho certeza É sempre uma emoção Renovada Cida Entregar o prêmio De mérito Para esses heróis Desses anos Bigudos É uma coisa Que emociona Especialmente Nesse ano Em que é meu último Ano em que eu presido A CIRP Na noite empresarial Então Foi um ano Muito difícil Para os empresários De Rio Preto Do país inteiro Mas esses oito Se destacaram E superaram As suas metas Nesse sentido A gente tem que mostrar Para São José do Rio Preto Para a comunidade empresarial Como é que eles fizeram isso Mostrar que é possível Vencer a crise E a hora que a crise Acabar Eles estão lá na frente Ganhando muito mais Dianteira ainda Do que os outros Que ficaram chorando Sobre o leite da realidade Então Eu quero Em primeiro lugar Também Cumprimentá-lo Pela escolha Desses homenageados Que realmente Foram escolhidos A dentro Beijão Tudo de bom Muito obrigado É um prazer ter você Está aqui Essa dupla De laureados Que tem a Contep Contabilidade Aqui em São José do Rio Preto 100% Informatizada E foi também A primeira A ter informatização É isso mesmo É isso porque Naquela ocasião Não havia Microcomputador O Bill Gates Ainda não tinha pintado Mas nós já fazíamos Locação De timer No mainframe Que era do Cetil Um computador grande E rodávamos Contabilidade lá Nós somos a primeira Informatizada em Rio Preto Que maravilha Mas receber um prêmio Da CIRP É sempre um incentivo A mais Para vocês Para querer Mostrar mais serviço De repente Não é isso mesmo? Sim Esse prêmio da CIRP É o Máximo Que nós temos No interior Então para a gente Receber um prêmio Desse É motivo De muito orgulho Pois é Mas há quantos anos Nasceu o Contep? A Contep tem 40 anos De idade Porque quando morreu O Arthur Nonato Em 1974 Eu trabalhava com ele E aí o escritório Ficou o meu Por quê? Porque ninguém quis E como é que surgiu A dupla aí? Eu conheci o Vanderlei Na trajetória E ele está o quê? 35 anos Estamos juntos? Nem fala nada 35 é de idade É verdade É verdade Então faz muitos anos Que nós estamos no trecho Aí, Cida Agora Eu vejo, por exemplo As empresas A maioria de São José do Preto Crescendo E tem parceiros Que eu acho que é de super importância A valorização que eles dão Para os parceiros Vocês também fazem o mesmo Sim, a parceria O escritório contábil É assim O melhor amigo do empresário A gente pode dizer isso aí Então o empresário Tem que procurar sempre Procurar um bom contador Alguém de confiança Aí ele está amparado Hoje, quantos colaboradores Que você tem dentro do escritório? Nós estamos com 53 colaboradores E começou com quantos na época? Ah, mas nós começamos com 3 Que massa De repente Passa um filme assim na sua cabeça? Passa um filme na minha cabeça Com certeza Principalmente num momento como esse, né? Que recebe-se o Oscar Da premiação aqui do interior De São José do Preto Principalmente é esse prêmio Mas olha Eu vendo as pessoas crescerem As empresas crescerem E mostrando até São José do Preto Até fora aqui Dos nossos domínios É de suma importância pra nós E hoje vocês também Têm uma bela de uma clientela, né? Nós temos Nós atendemos todo tipo de empresa Da micro à multinacional Nós temos lá Temos empresas que nós fazemos balanço Traduzido pra inglês, inclusive Olha! Que máximo! A gente atende todo tipo de empresa lá Desde do... Eu desconhecia isso É Nós atendemos clientes lá Multinacional Que maravilha! Eu fico muito feliz Eu quero cumprimentar você, Egberto Wanderlei E eu que os conheço há tanto tempo E vejo vocês aí brilhando No que fazem Assim Deixando muitos aí Que começaram Até antes de vocês E pararam no tempo E vocês evoluindo Crescendo E sendo premiado É o máximo mesmo, né? Vamos lá Onde é que está Localizado o escritório? O escritório está na Coronel Espílula de Castro Próximo da Rua Independência Ali no centro da Redentora Ok E é isso aí Então Boa sorte Que muitos outros prêmios Pintem aí na vida de vocês A gente está longe da aposentadoria ainda Isso que é importante Está aqui Aquele mentor de tudo isso Aliás A cada evento Que a CIRP promove Que é o jantar empresarial É um fato diferente Tudo muito diferente Decoração maravilhosa Tema diferente Hoje o que que é? Hoje nós estamos baseados nos anos 20 Em homenagem à fundação da CIRP A CIRP foi fundada em 17 de outubro de 1920 Então em homenagem aos 100 anos que a CIRP faz o ano que vem Nós estamos fazendo uma festa baseada nos anos 20 Que maravilha Bom, hoje quantas pessoas vocês trouxeram? 700 pessoas Que maravilha Em plena crise que eles falam Vocês conseguiram trazer Mas é porque a CIRP e esse prêmio tem muita credibilidade Eu acho que é por isso também, né? Sem dúvida Essa é uma festa que tem um histórico Primeiro uma tradição de 65 anos essa festa Essa festa tem o número 65 E eu faço a 10 desses 65 Já faço parte da história dessa festa Espero que os 100 anos você esteja aqui também Olha, já pensou? Ou eu posso estar num centro espírita como um médium, né? Me comunicando no médium e fazendo a festa Numa psicografia Não, para Vou parar por aqui Mas olha, parabéns pra você Seu talento Sempre fica em evidência Principalmente quando você mostra um evento tão bonito como esse Parabéns Obrigado, Cida É um prazer te ver aqui Te ver feliz E todo mundo feliz se divertindo Obrigado É isso aí O programa Cida Caram encerra por aqui Eu agradeço mais uma vez A grande audiência de todos vocês E fiquem ligados Todos os sábados Às 13 horas e 15 minutos Aqui pelo SBT Onde a gente atinge toda a região de Presidente Prudente Araçatuba e São José do Rio Preto Porque eu vou mostrar eventos maravilhosos como esse Que vocês acabaram de ver They're calm rent made They're calm They're crazy They're Bull-Fantaz All this now Fantastic They're ним They're blind A CIDADE NO BRASIL